A quarta coisa que eu queria colocar, hoje em dia fala-se muito em coaching, né? Coaching, coaching. Pra tudo ter um coaching hoje. Coaching é técnico, seria em português. O que é a definição, a minha definição pessoal sobre coaching? Coaching é a pessoa que tem um projeto que é dirigido por um programa. Você quer anotar isso? Eu espero que você esteja anotando essas coisas, né? Coaching é uma pessoa que tem um projeto dirigido por um programa. As pessoas confundem projeto com programa. Eu vi o nome de igreja, projeto não sei o que. Não é projeto, é programa. Ou é só escrito. Ou é só uma coisa que foi no papel. Projeto de Deus é bom. Igreja, projeto de Deus é bom. Mas espera aí. É só um projeto? Está só em papel vegetal? Está só escrito? Ou eles estão fazendo alguma coisa? Estão fazendo culto? Estão recuperando viciados? Então já é programa, não é projeto? Projeto é escrito. Programa é evidenciado. Repita comigo. O programa faz o projeto acontecer. Diga projeto, sem programa, é inóspito. Diga projeto, sem programa, é ilusão. Diga programa, sem projeto, é canseira. Diga projeto, com programa, é sucesso. Então, o tempo está no projeto ou está no programa? O tempo está no programa. É no programa que você coloca o projeto. O projeto, ele dá um alicerce para o tempo. Mas o tempo só é evidenciado com o programa. Então tem muita gente que tem projeto. Quando a Vanessa falou aqui com propriedade sobre inglês, as perguntas que eu vi, a maioria que eu ouvi, foram perguntas de projeto. Eu estou pensando em fazer. Eu acho que eu devo fazer. Talvez eu... Isso é projeto. Agora, você foi fazer, você conseguiu arrumar um tempo dentro do seu tempo, você virou um programa. E o que faz acontecer o empreendimento não é o projeto, e sim o programa. Porque projeto é muito bom fazer. Depende do projeto, é fácil. Depende do projeto, é difícil. Mas executá-lo é o sistema que chama-se programa. Então, o meu tempo é desenvolvido no meu programa. E é isso que faz você uma pessoa bem sucedida e bem legal com o seu tempo. Gente, olha só. Vamos supor que isso aqui é uma... É uma corda... A chamada corda da vida, tá? A linha da vida aqui. Olha lá. Vamos supor que esse fio aqui, ele vai lá, passa aqui por esse muro, desce aqui por essa casa, vai embora. Qual é o bairro aqui? Cascadura, né? Desce mais um pouquinho. O que tem lá embaixo? Outro bairro aí? Depois de madrugueira. Vai indo. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Vai, vai. Eita! Aí, ó. Vamos embora. Então, vamos supor que isso aqui é a linha da vida. Só que no tempo, o tempo crônico da minha vida está aqui nesse pedaço de microfone. Então, as pessoas estão perdendo tempo. Aqui. E esquecendo dessa parte aqui. Porque não possuem um programa. O tempo vai passar. E elas vão dizer, meu Deus, eu podia ter feito mais, não fiz. Por quê? Porque não possui um programa. Possui um projeto. Gente que é frustrada, gente que é iludida, é gente cheia de projeto. Eu conheço pessoas que estão cheias de projeto. Mas um atrás do outro, lindo, a gaveta é cheia de projeto. Bota para funcionar isso aí. Bota o programa em cima. Estabelece o horário. Estabelece alguma coisa. E como fazer isso? Pastor, como é que eu vou fazer isso? Ok. Eu vou dar algumas dicas para você fazer.